Em tempos de queda de juros, cortes no IPI e facilidades na aquisição de novos bens, as dívidas e obrigações fiscais podem se acumular. E para receber orientações neste cenário, a comunidade hamburguense conta com um novo espaço. No último mês de julho, foi inaugurado no Campus 2 da Fevale o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal e Financeiro, o NAF. O projeto, que conta com uma parceria entre a Universidade e a Receita Federal, prevê a orientação para a pessoa física e pequenos empreendedores da comunidade. Ele pretende, através dos alunos, atingir aquela carência que tem ou uma demanda voltada para uma necessidade de regularização do seu CPF, uma necessidade de um imposto de renda, claro que não mais este ano, mas no próximo ano. E essas demandas todas serão atendidas através do núcleo. O auditor fiscal da Receita e idealizador do projeto, Clóvis Pérez, é o responsável pelos 17 núcleos presentes no Rio Grande do Sul e um em Alagoas. Com a soma de mais uma unidade, a expectativa é que sejam alcançados bons resultados. Essa sistemática funciona da seguinte forma, a universidade ou a faculdade é autônoma para desenvolver esse projeto, que é o projeto dos Núcleos de Apoio Contábil Fiscal, e a Receita entra como um apoiador, como um dos tantos órgãos que irão apoiar a iniciativa. Ou seja, nessa iniciativa os alunos têm a prática fiscal e contábil, e a Receita dá treinamentos regulares, ajuda nas dúvidas, etc. O objetivo do projeto é atender aqui pessoas da comunidade que busquem orientações no âmbito contábil, fiscal e financeiro. Mas os alunos que vão fazer este tipo de atendimento também têm muito a ganhar com a iniciativa. Primeiramente, é uma ótima oportunidade para nós alunos estar recebendo a capacitação da Receita Federal. Também colocar em prática os conhecimentos que a gente adquire em sala de aula. Olha, eu achei muito interessante esse apoio da Receita Federal com a universidade, porque o NAFES vai ajudar muito a comunidade, tanto no ensino que os alunos vão poder colocar, aprender muito com isso. Ganha os acadêmicos através da capacitação que vão receber da Receita Federal, a comunidade que vai receber o atendimento por parte desses acadêmicos, e a própria universidade, o fortalecimento da universidade junto à comunidade, através da prestação de mais esse serviço. O núcleo vai contar com a presença de quatro acadêmicos e começa a atender a partir deste mês no Campus 2 da Fevalho. O atendimento será nas quartas e quintas-feiras, das 6h15 às 7h15 da noite.